Música Roberto Farias é produtor e diretor de cinema. Iniciou a carreira nos estúdios da Atlântida, nas produções Watson Macedo, duas grandes empresas cinematográficas dos anos 50, época que trabalhou principalmente em chanchadas. Roberto faz parte de uma geração que aprendeu a arte na prática. As suas obras mais importantes como diretor são A Selva Trágica e Assalto ao Trem Pagador, indicado a Cannes e sucesso de crítica e público no início dos anos 60. Roberto foi diretor da Extinta Embra Filme e ainda tem uma forte atuação política a favor da indústria cinematográfica no país. Roberto Farias é o entrevistado de hoje do nosso Sala de Cinema. Roberto Farias, obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema. Também aos nossos convidados, o Yuri Teixeira, roteirista e executivo de mídia, o Mauro Luciano, jornalista, o André Bittencourt, fotógrafo, e o Piripani, também jornalista. Muito obrigado por ter me convidado. Eu já ouvi falar desse programa e espero que vocês não se decepcionem. O que é isso? De modo algum. É um prazer a sua presença, como eu disse. Então, você integra uma família de cineastas. Você, seus irmãos Riva, Reginaldo, seus filhos, o Lui, o Mauro, o Maurício. Marise. Marise, quer dizer, é uma coisa grande, né? E como que surge o cinema dentro dessa família? A história é comprida. Eu sou o pioneiro, né? Estava contando aqui, ainda agora, que eu queria ser assistente de câmera. Eu queria ser fotógrafo. Vou tentar resumir. Eu sou friburguense. E lá, a Friburgo, iam o Watson Macedo e a turma dele no tempo da Atlântida. Primeiro porque a mãe dele tinha um hotel lá em Friburgo. E ele ia lá com o Anselmo Duarte, a Linura Azevedo, o Cajá do Filho. Eles iam escrever os roteiros dos filmes da Atlântida, das chanchadas e tal. E eu gostava muito de fotografia. E um dia sentou do meu lado um irmão do Watson Macedo. Não, o Watson Macedo, vocês sabem, é o diretor da Atlântida de Carnaval no Fogo, Avisos Navegantes, aí vem o Barão. E aí, num instantinho, eu estava lá vendo aqueles caras escreverem roteiro e começava a pedir para ler a lauda que saía da máquina de escrever. Ah, você estava ao lado, vida, processo em criação. Aí comecei a dizer, mas esse cara não fala assim, não, hein? Ninguém fala mais assim, não, hein? Aí começava a prestar atenção no que eu falava. Eu era garoto, tinha qualquer coisa como 16 anos. Os seus filmes, vamos dizer assim, chanchada, o rico reatoa, essa... E como que você começa a dirigir? De assistente de direção, já pula para a direção, já te dão essa oportunidade? É, não. Essa oportunidade foi criada. Bom, primeiro, eu fiz sete anos de assistente de direção. Eu fiz uns 12 ou 13 filmes como assistente, de diretores muito diferentes. Quando passaram sete anos de assistente, eu senti que não dava mais para ser assistente. Quer dizer, chegou uma hora que você tem que mudar. A minha preparação já estava muito grande. Já conhecia o estilo, o diretor intuitivo, o diretor técnico, o diretor planejador. Entendeu? Quer dizer, eram vários diretores de quem eu aprendi o máximo que eu podia tirar deles. Aí cheguei a concluir que estava na hora de começar, mas não tinha como. Procurei os mesmos produtores que se associavam com o Macedo, mas ninguém quis arriscar o dele para me... Naquela época não tinha. Mas você já tinha um projeto, por exemplo, já tinha um projeto do Rico? Tinha, escreviu. Ah, já estava, você procurava ele com o script de bar do braço? É. Aí eu fui ao meu pai, que era um açougueiro, que conseguiu construir uma casa na vida. Falei, pai, como é que a gente pode arranjar um dinheiro aqui em Friburgo? Eu não tenho. Aí eu digo, não, porque eu estou, uma hora, acho que tem, se eu tiver um pouco de dinheiro, eu acho que eu arranjo o resto para fazer um filme. Ele fala, tem um agiota aí que empresta dinheiro. Nossa! Aí ele... Era o desespero, meu amor. Então, faz o seguinte, combina com ele, eu preciso, vamos dizer, 200 contos. 200 contos era o valor da casa de meu pai. Aí eu saí para o campo procurando, olha, eu tenho roteiro, eu tenho ir lá, direção, não sei o quê, 200 contos. Também não foi fácil. O filho da Carmen Santos, que era dona do estúdio onde o Macedo estava fazendo os filmes, que me viu trabalhando com o Macedo, vivia mandando recado para mim. Ué, mas ele era da minha idade. E eu, porra, não vou falar com o Murilo Seabra. Não tem nada de falar com ele. Um dia, não tinha mais problema, um dia eu fui. Pô, eu queria falar com você, eu quero produzir um filme com você. Uau! Digo, então está na hora. Estava ali, né? Esse aqui, ó. O filme, sem cunha à toa, fez um sucesso enorme. O mais interessante é que hoje, ou ainda hoje, um dia, a coisa de 15 dias, eu encontrei com o Chico Anísio lá na Globo. Ele falou assim, posso te dar uma ideia? Eu digo, claro. Por que você não refilma o Rico é a toa? É, olha aí. O importante é que ele cresceu num período ali em que havia uma promessa de industrialização do cinema brasileiro e que produziu um gênero muito rico, a chanchada, que era muito menosprezada na época, mas hoje é reconhecido como um gênero, generalmente brasileiro, apesar de muitas vezes estar dialogando com o cinema hegemônico, o hollywoodiano, né? Porque nunca era uma cópia absolutamente submissa, digamos assim. Era sempre uma espécie de subversão do negócio, tinha uma paródia, né? Então, o Roberto, eu acho que ele tem essa formação pré-cinemanovista, né? Bem antes do cinema novo, de um cinema que tem uma ambição industrial, comercial, de diálogo com o público. Roberto, a questão já chanchada no cinema brasileiro. Qual a importância desse gênero, do ponto de vista de formação de plateia, do ponto de vista de formação de técnicos, ou seja, dentro de uma indústria brasileira de cinema? Olha, todo mundo que trabalhou na Atlântida teve uma sorte danada, porque a gente participou de todas as fases de um filme. Agora, não tinha formação de plateia. A plateia estava formada. A plateia era do cinema brasileiro. O cinema brasileiro, naquela altura, ele dava, vamos dizer, uma proporção de quatro ingressos para um filme brasileiro para um ingresso para filme estrangeiro. Nós não tínhamos uma produção tão numerosa quanto o mercado precisava. Demandava. É, porque naquela época, nas cidades de interior, por exemplo, as cidades passavam um filme por dia. Então, a produção do cinema brasileiro, na época, não atendia ao mercado, a esse tipo de mercado. Mas toda vez, me lembro da minha mãe, vamos embora mais cedo hoje, porque hoje é filme nacional. E olha que, naquela época, o som do cinema brasileiro não era compreendido direito. E deixava a desejar, né? Não do som, mas do som das salas de cinema. Entendeu? Então, por exemplo, hoje você vendo os filmes da Atlântida, você vê que o som era perfeito. Não era um equipamento tão bom quanto o de Hollywood. As salas não eram bem aparelhadas? Não, aliás, quando houve a transição do cinema mudo para o cinema falado, os produtores brasileiros acharam, bom, acabou, agora o mercado é nosso. Mas, primeiro, não tinha produção. Segundo, as salas de cinema tinham que se reequipar. E não tinham recursos para botar um som maravilhoso. E os americanos descobriram o subtítulo. Então, eles continuaram donos do mercado. O culpado, né? Roberto, sua relação com o grupo do Cinema Novo, o grupo independente que veio depois, tal, você que veio também do esquema mais industrial, e do grupo, que, de certa maneira, também tinha uma proposta meio radical também do cinema, né? Experimentar também a linguagem. Eu acho que você meio que, como o Gustavo falou, você meio que previu isso no filme, como o Assalto ao Tremapagador, tal. Como é que foi a relação de você e do Cinema Novo? Olha, digamos que a minha relação com o Cinema Novo foi muito mais pragmática do que estética. Muito embora, num filme que eu fiz chamado Selva Trágica, tem uma influência grande daquele clima. Eu fui fazer um filme dentro do cinema que eu faço, mas com uma... Vamos dizer, mais radical do ponto de vista da... Quer dizer, é um filme mais do autor do que do público. Pago a era do meu dinheiro a parte que você ia pagar. Vale? Compadre, você já está passando da conta. Se a pressa não fosse grande e eu pudesse fazer barulho, você respondia com uma bala no ventre. Eu digo que foi mais pragmática porque fui eu que fui, digamos, a semente de uma distribuidora chamada de filme. Fizemos uma distribuidora com 11 do Cinema Novo. Glauber, Cacá, Joaquim, Roberto Santos, o que mais? Leão Hirschman, eu, os Carlos, enfim, 11. Está lá, eu tenho a ata de formação dessa sociedade. Fizemos uma distribuidora e eliminamos o intermediário. Dominamos a distribuição e começamos a distribuir nossos próprios filmes. E com isso, se conseguia pagar os papagaios, de modo que ninguém do Cinema Novo ficou devendo dinheiro lá nos bancos do Zé Luiz Magalhães Nins. Você sabe que o ação do trem procurador é baseado num fato real, né? E eu tive muito respeito por tudo que aconteceu, tudo que eu tinha de notícia, locais, ambiente, tudo isso é real. Ninguém do bando de passarinho? Parece que não. Continuem caçando. Não quero que esse bandido cresça demais. Passo à frente. Direita. Agora podem ir. Roberto, Cidade Ameaçada, que é um filme seu, terceiro, quarto, pegando a história daquele bando do passarinho, eu revendo esse filme e deu para perceber uma coisa interessante, que é como você se adiantou ao ver a questão da imprensa e a opinião pública e a polícia como são canais que se interrelacionam. No fundo, Cidade Ameaçada é uma luta de poder entre esses três gêneros, essas três partes, e a sociedade fica refém dessa disputa. Como surgiu esse Cidade Ameaçada? Eu vou te dizer, Cidade Ameaçada não foi uma ideia minha. Cidade Ameaçada é um trabalho de Elinor Azevedo, que era roteirista da Atlântida, já tinha escrito alguns... Ele era um comunista, jornalista e ele fez, descreveu um filme chamado Também Somos Irmãos, que era um filme que atacava, abordava o assunto do preconceito racial, já na década de 40, fim da década de 40. Era uma excelente pessoa, era um excelente jornalista, e ele ia junto a Friburgo com Macedo e me conheceu o garoto. E me viu, me viu piruando lá os roteiros deles. Então, quem ia dirigir Cidade Ameaçada... Era o Roberto Santos? Era o Roberto Santos. Mas o Elinor não gostou da adaptação que o Roberto fez do roteiro dele, do original do Elinor. Aí, descartaram o Roberto, não ia mais dirigir, e o produtor do filme, que era um paulista, chamado José Antônio Orsini, de Limeira, que já tinha produzido um ou dois filmes, eu me lembro de um, chamado Armas da Vingança. Ele me convidou para dirigir o filme. Tombará, crivado de balas, ao menor gesto de reação, todo o bando de passarinho. O delegado diz que ele será capturado quando menos esperar. Só se ele ficar como você, que tem cabeça, mas não tem nada dentro. E dei tudo de mim, né? Dei tudo de mim. E procurei interpretar o melhor possível o, vamos dizer, a essência da ideia, do pensamento do Elinor. Elinor, o filme tem, bom, o filme tem umas, um, digamos, uns, um viés, um pouco, como eu vou dizer, um pouco, tem uma influência do filme americano, do filme americano, digamos, dos filmes no ar, né? Dirigem-se ao bairro de Vila Prudente. Ocorrência de caráter geral. Atenção, cento e quatorze, controle chamando. Atenção, cento e quatorze, controle chamando. Cento e quatorze atende o controle. Assaltaram uma fábrica de papéis em Vila Prudente. Tudo indica tratar-se de mais um assalto do bando de passarinho. Eu fiz o melhor possível e me surpreendi quando o filme foi escolhido para competir no Festival de Cânia, para entrar em competição no Festival. Não podemos parar, pessoal. Vambora! O negócio é a gente debatar. Toninho, fica comigo. Roberto, para você compor esse elenco de atores negros do Assalto do Trem Empregador. Como que foi? Porque lá você tem a Luísa Maranhão, você tem a Ruth Rocha, tem vários outros que, de uma certa maneira, até hoje pontuam, ou no cinema ou na televisão brasileira. Como que você foi buscar esses atores? Bom, a Ruth de Sousa, ela já era conhecida, sempre foi uma grande atriz, era o óbvio. Aliás, ela, ela, no princípio, ela pensava que ela ia fazer a mulher do Tinho Medonho. E ela costuma contar essa história. Ela ficou decepcionada quando soube que eu não queria ela para fazer a mulher do Tinho Medonho, mas para fazer a amante. Mas que ela só entendeu depois que ela viu o filme. Ah, você demorou tanto. Às vezes eu fico pensando que se não fosse a verinha, numa dessas você não voltava mais. Fui longe, mulher. O doutor Gastão me mandou para o Espírito Santo. Prepara a minha boia que eu vou demorar pouco. Estou sempre te esperando para almoçar. A Luísa Maranhão já tinha feito um filme com o Glauber. Tinha feito Barravento. E a Helena Inês era a mulher do Glauber. O Luiz Carlos Barreto era o que eu conheci nesse filme, né? Convidando, convidando para fazer, para trabalhar comigo no roteiro, na verdade, eu tinha convidado o Glauber. E o Glauber me apresentou ao Barreto porque ele estava montando o Barravento. E aí, por essa triangulação, acabei absorvendo esses dois atores, essas duas atrizes. tu acha que eu devo continuar lavando para fora? E eu disse que nós não vamos mudar de vida, mas não falei para tu continuar te matando. Vem buscar meu dinheiro, Tião, e vou levar ele de qualquer maneira. agora os outros já não está aqui. O Otelo já... O Otelo na hora que eu tive essa cação de botar... O Otelo é maravilhoso nesse personagem dele. É como uma espécie de um oráculo, oráculo grego da praça, falando. E o mais interessante é o seguinte, é que você sabe que o ação do trem é baseado num fato real. E eu tive muito respeito por tudo que aconteceu, tudo que eu tinha de notícia, locais, ambiente, tudo isso é real. A ponte de Coelho Neto foi lá que teve um tiroteio, onde o cara se enforca na prisão, é a cela onde o cara... O bandido verdadeiro se enforcou, etc. E agora, senhoras e senhores telespectadores, atenção, vamos focalizar o bandido do gogó saliente Edgar, preso com a valiosa colaboração de Miguel Gordinho e já conhecido da polícia através de um retrato falado. Metralhadoras da polícia protegem-nos da alta periculosidade do bandido Edgar. Miguel Gordinho, você deu mais alguma informação à polícia? Tem isso, senhor. Eu estava falando do respeito aos fatos. O personagem, o Cachaça, naquela história, era um cara magro e branco. Mas, de repente, eu lembrei do Otello, eu disse, o Otello vai ficar fantástico nesse papel. Entendeu? E não deu outra. Ele ficou... Algumas pessoas vão botar um ator de comédia, um ator de chanchada. Cara, vocês não conhecem o Otello. quando morre uma criança na favela, todo mundo devia de cantar. É menos um pra se criar nessa miséria. Mas você falou? Vou tomar mais uma caixada. Eu vi o trailer que você falou do Grande Otello ele apresentando, né? E ele fala durante esse trailer que foi escolhido pra fazer um dos personagens principais, que é o Tião Medonho, não era um ator profissional, não era um funcionário público e houve teste pra escolher chegar nesse ator e também teve gravações na favela e tal. Ou seja, eu queria saber se isso já era uma prática comum na época de pegar atores que não fossem profissionais. Como que você chegou a essa ideia? Olha, é... Eu, pra te dizer a verdade, eu não sei te responder isso. Eu sei que eu, quando fui fazer o filme, eu olhei no panorama de atores brasileiros e não vi um ator como eu queria pro papel. Um ator que tivesse aquela presença, aquela máscara, né? Aquele olhar como eu queria pro... pro um personagem chamado Tião Medonho. Né? 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 um ator naquela época. Que é acertador, né? Não tinha nenhum tão medonho assim. É. Tinha um ator naquela época chamado Adalberto, que era um bom ator, mas eu achava que faltava nele o carisma que eu tava precisando. Então eu anunciei no jornal o que eu tava procurando. Eu testei qualquer coisa como 350 candidatos. E... E à medida que eu ia testando, eles iam ficando dentro do estúdio, que queriam ver o teste do outro. Cala a boca, porco! Não viu o Miguel! Cala a boca, diga! A polícia prendeu o Miguel! Eu acho que ele que aguentou. Vamos prender ou te matar! Como é que tu sabe disso? Certeza que eu não tenho. Só sei que levaram ele e depois soltaram. o Eliezer Gomes, ele tinha uma tal presença, uma tal... Ele foi tão talhado pro papel que na hora que eu disse é este aí, aquelas 300 pessoas aplaudiram, pegaram ele, puseram no ombro e aí, pô, levaram como se fosse uma competição, um triunfo. ele teve que fazer uma exposição a um brigadeiro do DSE, na época, para explicar porque ele podia entrar com o helicóptero dentro do túnel e não cair. Eu sou terrível, vou lhe dizer que ponho mesmo pra derreter Estou com a razão no que digo Não tenho medo nem do perigo Minha caranga é máquina quente Eu sou terrível Na década de 60 você faz lá três filmes e se espraia um pouquinho mais à frente com o Roberto Carlos que é cantor famoso até hoje e daí como resultado você tem grandes bilheterias Como que surge essa parceria do Roberto? E eu queria saber o seguinte é um cinema popular de linguagem ali? A linguagem é popular? Eu não tenho dúvida Aliás, eu quero dizer o seguinte O Rico Reator fez tantos espectadores ou mais do que o filme do Roberto Carlos O Assalto ao Trem Pagador fez, bateu o recorde do cinema metro Não, você é bom de bilheteria No Rio de Janeiro Não, só dizendo Isso é sabido Eu não fui buscar bilheteria só com o filme Usar a popularidade do Roberto É, é claro que eu queria Inclusive quem ia produzir o filme era o Jean Manzon Quando ele viu o orçamento que eu fiz ele disse assim Mas Roberto Qual foi o filme brasileiro que deu mais? Foi o Ultimamente foi o Todas as Mulheres do Mundo Quanto deu? Um milhão Mas esse filme aí precisa de mais para poder se pagar de verdade Mas eu não estou mirando nesse no público do cinema brasileiro não Eu quero fazer o mesmo público que o James Bond faz no Brasil Ele desistiu do filme Corta! Corta! O que que há? Escuta aqui A barra é essa mesma Logo no início o filme nem começou Eu não sou James Bond nem nada Você não é o mocinho do filme? É, mas de metralhadora não Metralhadora? Quem é que está de metralhadora? Ó Que negócio é esse de metralhadora? Ué Foi seu exceção que te mandou Se meu assistente mandar você se atirar de cabeça debaixo de um trem você se atira Minha tira Minha tira O Cicinho Metralhadora? Agora não Agora os filmes do Roberto você mirava a juventude era a ideia de buscar esse público jovem trazer esse público para para cinema Na verdade Na verdade Porque tinha antecedentes no caso dos Beatles né que tinham com o Lessa tinham feito vários filmes de grande sucesso Vários não Dois É De sucesso? Sucesso Mas o negócio é o seguinte até hoje se você faz uma 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 como é que chama uma pesquisa você vai ver que quem vai ao cinema é gente que vai dos 14 aos 25 anos Todo mundo busca temas e histórias que possa atingir esse público Entendeu? Tanto que quando um filme pega uma censura de 18 anos todo mundo entra em pânico Por quê? Porque você está perdendo a maior parcela de público que vai ao cinema Então era natural que esse filme fosse muito mais dirigido a essa a essa plateia a esse a esse público do que outro qualquer Quem era mais fácil de dirigir Roberto ou Erasmo? Não não tinha diferença nenhuma Todos os dois foram muito empenhados Todos os dois eram muito gostavam do que estavam fazendo Então era um negócio assim levavam uma série mesmo e às vezes ficavam lá esperando uma cena que estava fazendo deitado num banco duro ali Entendeu? Foi era uma turma eles eram muito bons Disciplinados É Não, eles são profissionais Eles sabem eles sabem que tem que dar importância ao trabalho deles seja ele seja cantando seja interpretando Os filmes do Roberto Carlos que ele fez que são filmes que você assiste hoje os filmes têm 40 anos e você assiste hoje os filmes têm pique eles têm ritmo aliás um dos filmes se chama Ritmo de Aventura ou seja você vê como ele inovava como ele era ao mesmo tempo que ele fazia um filme de público ao mesmo tempo que ele fazia filme buscando se comunicar ele fazia filme com criatividade com enquadramento com montagem com narrativa tem aquele plano incrível que ele faz que o helicóptero entra no túnel não é efeito especial eles fizeram então você vê que é um cineasta que sempre buscou se comunicar com o público mas com talento com criatividade com ousadia ou seja para mostrar como pode ter ousadia e público ao mesmo tempo eu acho que ninguém passou dentro de um túnel até hoje tem um site nos Estados Unidos só de pilotos na internet que esse filme passa toda hora entendeu como uma curiosidade isso foi uma ideia do meu do meu Raft que era o meu assistente de produção disse vamos fazer uma coisa diferente vamos botar esse passapel dentro do túnel eu digo pô Davi vamos embora vamos embora aí falamos com o piloto ele topou aí nós tivemos que ele teve que fazer uma uma exposição a um brigadeiro do DAC na época para explicar sabe por que que ele podia entrar com o helicóptero dentro do túnel e não cair porque todo mundo achava que as pais do helicóptero iam fazer um vento para baixo que ia subir e ia achatar o helicóptero e o Nascimento que está vivo ao contrário do que muita gente pensa que ele morreu está vivo ele explicou lá como é que ele queria fazer o que ele ia fazer e aí conseguiu autorização mas tinha que ter uma autorização da prefeitura também quando estava tudo pronto para fazer houve um engarrafamento monstro na véspera e na hora que a gente ia começar um funcionário da prefeitura falando não vai pegar muito não faz não não faz isso não mas tivemos que marcar para mais tarde começar todas as autorizações de novo foi a coisa mais fácil do mundo um guardinha chegou lá fez peito parou o trânsito o helicóptero entrou e saiu do outro lado se os dois souberem nem mesmo sei o que eles vão pensar de mim eu sei que vou sofrer mas tenho que esquecer o que é dos outros não se deve ter fabuloso o fitpod que é um outro filme seu daí de novo temos a velocidade o fitpod a época um piloto já conhecido mirando o campeonato como que surge esse filme foi o Babenco o Babenco me procurou e disse vamos fazer um filme sobre o fitpod tem uns patrocinadores tem publicidade e tal eu digo vamos embora dois dias depois a gente estava viajando para a Europa para filmar as corridas Emerson mantém a liderança sobre Danny Ruhm e Stuart ele já tinha um contrato com Emerson entendeu e o Babenco ele muito saca bem ele saca o que saca na frente ele foi um negócio uma relação bastante legal e nós trabalhamos muito ficamos um mês na Europa andando de carro para lá e para cá atrás do fitpod e nas corridas nos treinos e tudo e foi o primeiro longa metragem aliás único o primeiro longa metragem de documentário que eu fiz eu levei muito tempo editando porque não tinha era na unha emendas corta para corta de novo e quase um ano um ano montando porque eu não tinha edição de vídeo então deu um trabalho desgraçado tem mais de 1500 emendas então eu procuro usar eu sempre uso pouca almofada no meu carro para o carro para sentir mesmo qualquer coisinha diferente no carro eu já sinto no meu corpo é muito importante isso porque eu no Fórmula 1 o que a gente sente no banco é uma barbaridade o motor tem 450 cavalos mais ou menos o que isso dá uma relação peso-potência impressionante porque o carro pesa 550 quilos então fica quase um por um quase um quilo por cavalo o resultado do filme você gostou? porque o Babenco passou por aqui ele ficou parece deixou no ar que eu tinha ficado chateado com você durante o processo o negócio é o seguinte o Babenco ele não estava preparado ainda para dirigir ele era um pouco inseguro ainda e tal mas ele foi importante muito importante na criação do negócio foi importante nas filmagens no que que a gente devia filmar etc também ele já conhecia mais a história do Emerson do que eu nós ficamos fizemos juntos o roteiro mas a edição aquele filme é um filme de edição então eu não só fiz o roteiro junto com ele filmei e dirigi muitas câmeras muitas cenas fiz câmera eu mesmo como cameraman e eu editei sozinho o filme então eu chamei o Hector na verdade você não dirigiu esse filme quem dirigiu esse filme foi eu mas eu ponho vou botar você de supervisor do filme vou dar todos os créditos que você tiver mas é verdade ou não quem dirigiu o filme não foi eu ele concordou então quer dizer exibimos o filme os letreiros estão lá nós não brigamos na hora que exibiu o filme ele estava junto do meu lado na hora que colocaram os letreiros foram feitos ele estava ao seu lado tudo aprovou não aprovou tudo não foi uma agora depois ele se arrependeu e como ele não fala bem português agora fala mas ou de repente não sabe exatamente os termos quanto um termo é ofensivo eu me lembro que uma vez aqui em São Paulo eu li uma entrevista dele que ele dizia que eu fiz uma patifaria com ele tem que ser bom acho que o Hector não sabe exatamente o que é uma patifaria mas a gente quando a gente se encontra se abraça se beija não tem esse nós não somos inimigos mas ele ficou com essa com essa coisa ele acha que ficou uma pedrinha no sapato dele mas depois ele fez tanto sucesso hoje é um diretor internacional já dirigiu o Meryl Streep acho que isso aí deve ter mas pelo jeito ele não esqueceu não se eu guiasse depressa demais eu estava arriscado a dar um corrupeio dar uma batida com o carro também ia ser a primeira e última vez e aquele carro que eu estava guiando era o carro que o Rinde tinha ganho o Mônaco um mês antes de eu testar inclusive um carro vencedor de Grand Prix eu nem acreditava que eu estava dentro do automóvel era um sonho que eu ia realizar aquela hora Roberto por muito tempo você foi o principal executivo à frente da Embrafilme como é que foi conciliar a agenda política que é inerente à posição e administrar a relação com os colegas de classe de profissão e as questões operacionais também da instituição se você repetiria essa experiência se você se vê numa posição eu dei minha contribuição foi ao mesmo tempo prazerosa ao mesmo tempo sacrificada na Embrafilme a Embrafilme dirigir a Embrafilme na época do governo militar não foi fácil porque uma boa parte do governo tinha muita implicância com os cineastas com o cinema com a Embrafilme então havia uma vigilância do SNI diária era um negócio insuportável entendeu falar no telefone expressar o que você estava sentindo e falando pensando falar isso é por um lado por outro lado a cobrança dos colegas todo mundo aplaudiu logo na hora que eu fui indicado pra lá e eu passei três meses recebendo colegas diariamente antes de começar a trabalhar pra me dizerem pra me parabenizar e pra me dizer como é que eu devia dirigir a Embrafilme eu vou mudar o título vou botar pra frente Brasil pelo amor de Deus não faz isso não o título vai ser pra frente Brasil pra frente Brasil que é o seu filme de 82 é um filme polêmico porque de um lado ele tem problemas com a censura de outro parte da esquerda diz que o filme é omisso eu queria saber como que você viu pra frente Brasil hoje não sou eu que vejo são as pessoas que veem as pessoas que veem hoje leem a história veem que em 82 tava acontecendo ainda o Rio Centro a bomba na Assembleia Legislativa né é ainda tinha ecos do sequestro da Lilian Cilibert atentado na BI entendeu quer dizer havia um clima ainda muito pesado naquela época me cobraram não você não foi fundo você você livrou a cara dos militares mas o filme tá aí Brasil 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 o título do original que eu adquiri que eu pensei era por uma questão de liberdade foi assim que ele foi aprovado na Embra Film depois de pronto Pensei, poxa, o título desse filme é Pra Frente Brasil, que era um filme passado na década de 70, né? Tal, Pra Frente Brasil, não sei o quê, aquela música. Aí eu avisei o Celso Amorim, Celso, eu vou mudar o título, eu vou botar Pra Frente Brasil. Pelo amor de Deus, não faz isso. Não, o título vai ser Pra Frente Brasil. Teve uma reunião na Embrafilme, onde ele e o Luiz Carlos Barreto fizeram uma pressão violenta pra eu não botar esse título. Eu digo, não, não, eu vou botar esse título aí. Bom, aí, né? Esse título ainda contribuiu pra dar uma sacudida mais forte ainda, por causa do... Porque era o emblema grande, a síntese do regime militar. Mas nessa altura, quando prenderam o filme, teve declarações do general que era o chefe da divisão de comunicação do exército. Que o filme era de baixo padrão moral, que o filme era uma senha pra disparar uma guerra de guerrilha no Brasil inteiro. Entrevistas absolutamente paranoicas, né? Saindo nos jornais. Tem um aspecto que é interessante nesse filme, que é a questão do empresário que financia os dragões. da repressão, ou seja, a própria sociedade, entre ela, financiando os empresários. Tem aquela sessão de... que eles vão assistir a sessão de tortura. Esse tipo de... essa abordagem que você colocou. Como foi essa construção? Eram exemplos que você... Não, naquela linha eram coisas que você... Havia uma censura à imprensa, mas você conseguia informação daqui e dali, né? Isso hoje está mais do que... do que divulgado. Tem livros, tem teses, tem... e tudo. Mas naquela época você tinha, vamos dizer, raras informações daquilo ali, que eu fui juntando e colocando dentro do roteiro, entendeu? Aliás, quando eu fui reclamar com a Solange Hernandes, que era a chefe da censura, eu falei, mas o filme não tem nada, o filme é um filme onde eu não estou falando de ninguém, é um grupo paramilitar, um grupo que você não sabe quem são eles. Eu disse, o senhor Roberto, o senhor quer enganar quem? Você tem até amanhã para descobrir o meu irmão, está legal? Mas como? Como? Se vira, senão eu mato você. O quê? Mas eu não fiz nada para ele ser preso. Nada. Fez sim. Você é amigo dos homens, paga essa gente. Você é igual a eles. Você. Daí começou a mostrar todos esses pontos que eu estou falando. E aquele avião que passa, porque tem um avião off, no lugar onde o Reginaldo está sendo torturado, que também procurava mostrar que tinha uma proximidade com uma base aérea, que eram coisas que eram mais ou menos sabidas. A caminhonete, que era uma caminhonete com âme ou deixe, o tipo de veículo que era usado pela repressão, enfim, nomes. Então, só na época, é claro, as pessoas querem sempre mais, queriam que eu tivesse feito mesmo uma peça revolucionária. Bandeiras, era necessário bandeiras naquela época. Roberto, em 76, quando o senhor ainda estava na Embrafilme, disse que imaginava que Embrafilme deveria regular o mercado para que fatalecesse o produto nacional. Você acha que existiu uma evolução nisso? Ou a gente mais ou menos segue a mesma coisa, brigando para financiar os filmes, fazer os filmes e depois pedendo para o produto estrangeiro? Bom, naquela época, as condições políticas, as condições, vamos dizer, eram muito diferentes de hoje. Quer dizer, hoje a gente vive, o planeta está mais, o planeta diminuiu. A gente podia fazer uma política naquela época que se centrava, que era a política de substituição das importações. Hoje a política geral não é mais essa. Nem é possível, eu acho, repetir aquela experiência. A gente tem que encontrar outros caminhos para poder dominar o mercado. Alto da Compadecida! O julgamento de alguns canalhas, entre os quais um sacristão, um padre e um bifo, para exercício da moralidade. Alto da Compadecida! A intervenção de Nossa Senhora no momento profício para o triunfo da misericórdia! Os filmes de grande bilheteria são fundamentais porque são eles que sustentam a indústria, são eles que trazem o público para o cinema brasileiro. Quando a pessoa vai assistir um blockbuster, um filme grande, um filme de grande bilheteria, que é brasileiro, ela acaba tendo vontade de ver outro filme brasileiro. Então, eu acho que são fundamentais e acho que o cinema brasileiro, como qualquer cinema do mundo, tem espaço para todos os filmes. Portanto, é as pessoas buscarem fazer bons filmes, filmes que tenham sentido e que busquem algum público. Você acredita, Roberto, que a gente está no caminho certo hoje com esse modelo de financiamento, leis de incentivo, as cotas nas salas? É o caminho para a gente fazer uma indústria cinematográfica brasileira? Olha aqui. Com algumas grandes bilheterias recentes, por exemplo, o filme do Daniel Filho no Globo Filmes. Mas isso não tem a ver com a política de hoje, não. Isso é outra coisa. Não, eu estou listando... Isso é outra vertente, não é? É, estou listando alguns pontos do cinema brasileiro contemporâneo. O negócio é o seguinte, a gente vê uma vontade grande de acertar, mas a verdade mesmo é que a gente gasta mais de 200 milhões de reais por ano para fazer 10%, menos de 10% da bilheteria. Quer dizer, nós temos uma ocupação de mercado de menos de 10% e temos uma receita. Se você pegar a receita de pagar o exibidor, pagar o distribuidor, pagar a cópia, pagar não sei o quê, esses 200 milhões dão de volta para o produtor menos de 20 milhões. Então tem alguma coisa errada aí. Claro que tem, não estou buscando culpados, não, mas tem um monte. Tem a exigência que eu já disse antes, exige-se do jovem que ele faça um filme, ele só é aplaudido se ele fizer um filme que ninguém queira ver. As comissões de seleção tendem a escolher filmes também mais representativos de uma certa corrente que não é aquela do... Porque há no Brasil uma, vamos dizer, uma mentalidade de que o dinheiro público não pode financiar, não pode estimular os filmes de público. Quer dizer, filme de público não precisa de incentivo. Bom, só que ninguém conhece... É um filme que vai ter público. É um filme que vai ser público. Você pode pretender acertar às vezes, mas a possibilidade de você errar é muito grande. Então você só sabe que um filme foi um filme de grande público depois que ela é lançada. E, por outro lado, eu acho que, já falei aqui, que a conquista do mercado, você convencer o espectador brasileiro de que o cinema brasileiro é bom, precisa de filmes que tenham uma outra orientação. Roberto Farias, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa sala de cinema. Foi um grande prazer. E também aos nossos convidados, Yuri Teixeira, o André Bittencourt, o Mauro Luciano e o Peripane. Até o nosso próximo Sala de Cinema, com outras histórias e personagens do cinema brasileiro. Até lá. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto